Rafael da Mídia, o estourado dos paredões Essa aqui vai pra você que terminou o relacionamento Bloqueou, mas criou um perfil falso Só pra stalkear e ver o que ela tá fazendo É Otávio Luiz Fica assim então A partir desse tchau Foi mal, vou cortar relação É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais o motivo desse Sorrisão Não quero mais papo, não quero notícia Parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a ferida Já tô me vendo bêbado, te stalkeando pelo perfil falso Te imaginando bêbado, tirando a roupa pra outro no quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou e eu já tô um bagaço É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado Fica assim então Fica assim então É que eu sou emocionado É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais o motivo desse Sorrisão Não quero mais papo, não quero notícia Parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a ferida Já tô me vendo bêbado, te stalkeando pelo perfil falso Te imaginando bêbado, tirando a roupa pra outro no quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou e eu já tô um bagaço É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado E sofro tudo antecipado